resultado da minha rosa do deserto perna de aranha que eu estou fazendo olha aí como ela está ficando linda está bem verde, bem corada uma rosa bem bonita e eu vou ensinar aqui para você caso você tiver vontade de fazer o que eu fiz eu peguei essa rosa aqui mais para baixo aqui um pouco quando chega naquela parte mais grossinha dela onde tem toda a raiz eu cortei, torei todinha de uma vez quando eu torei o que eu fiz eu peguei um plástico assim fiz um tamanho do fundo que eu tinha cortado, eu fiz com esse plástico preguei esse plástico no fundo dela, sem a raiz lembrando, eu tirei toda a raiz e quando acabar eu peguei e plantei aqui agora ela não vai sair aqueles pigão são lá para baixo, ela vai encher de raiz aqui por cima e vai ficar a rosa do deserto, perna de aranha é tipo uma romena assim tem isso aqui, eu cortei mais um, dois dedos mais para baixo, eu torei completo aqui peguei um pedaço de plástico do tamanho do coste lá eu fiz um moldezinho e preguei aqui ela não vai sair essas raiz aqui descendo em busca de baixo elas vão ficar uma romena de raiz aqui que chama rosa do deserto perna de aranha e isso aqui é o resultado que ela está ficando bem verde saindo folha nova então a raiz já está brotando quando tiver mais novidade eu trago mais vídeo aí para vocês então a raiz já está brotando e isso aqui é o resultado